Música Oi galera do programa Fone Keeps, estamos aqui direto da Pai, onde hoje será entregue a renda, o que foi arrecadado na renda do primeiro Motofest do Alto Tietê, ou seja, o primeiro encontro de motoclubes do Alto Tietê. Pois é, e hoje eles vão fazer a entrega desse dinheiro que eles arrecadaram em prol aqui a Pai. Quer dizer, muito legal, eu vejo algumas pessoas emocionadas, a Érica só chora, a Érica só chora, realmente é muita emoção. E lindo o que eles fizeram, quer dizer, pensando no próximo, pegou esse dinheiro passando totalmente direto aqui para o pessoal da Pai. Que assim como essa instituição, tantas outras também necessitam, né? Então parabéns aí a Dina, a Érica, a todos que participaram, se envolveram nesse evento que rolou, né? Por essa iniciativa, né? Que eu acho assim, fantástica, né? Parabéns, parabéns, ano que vem tem mais Motofest. E eu estou lá, já estou esperando, já não vejo a hora, porque como madrinha do Motofest, né? Estarei presente, sim, sempre que me chamarem, eu estou dentro. Então vamos ver o que vai rolar aqui hoje e mostrar para vocês a entrega, né? Que eles vão entregar aqui, essa renda para o responsável pela Pai. É isso aí. I won't know, have you ever seen the rain? I won't know, have you ever seen the rain? Coming down the day. Nós só podemos agradecer a oportunidade de estarmos juntos com vocês. Vocês são pessoas, crianças maravilhosas. Gente que a gente aprendeu a estar junto, a gostar e a amar. E o carinho de vocês conosco só demonstra esse amor recíproco que a gente tem. Então obrigado por vocês estarem aqui. A gente está aqui feliz da vida nesta tarde. Em nome do Motofest com a gente, eu agradeço a Pai por a oportunidade de estarmos aqui hoje. E a todos vocês que fazem esse trabalho lindo com essas crianças maravilhosas, especiais. E a gente aprendeu a ter um amor muito maior por elas, porque o amor delas é muito verdadeiro por nós. Obrigado a todos nós. Obrigado. E nesse momento eu quero deixar um agradecimento muito especial a todos os integrantes dos nossos amigos motociclistas, grandes irmãos, e dizer que a Pai é que se sente honrada em ter parceiros que se dedicam à nossa causa, que compartilhe conosco movimentos tão importantes para essa instituição. Se torne cada vez maior, mais eficiente e mais competente. Eu quero destacar aqui também o nosso amigo que está fazendo uma doação muito importante. Ele está doando. Por favor, fique de pé. O Paulo, o Paulo, uma salva de palmas para o Paulo também. O Paulo sensibilizou que está doando sete mil reais em câmera. Então, nós vamos realizar um outro sonho da instituição, que é ter um sistema de monitoramento, um sistema de câmera interna aqui da instituição. Isso vai ser muito importante para nós. Muito obrigado, Paulo. Em nome de todo o Motofest Moji, Sr. João, fazer aqui a entrega oficialmente da nossa doação da festa, arrecadação. E já avisar que em 2016 teremos o segundo Motofest Moji, nos dias 17 e 18 de setembro, onde novamente toda arrecadação será revetida para a Pai novamente. Olha que alegria. Um cheque de 10 mil reais, resultado financeiro do evento do Motoclube de Murgidas Cruzes. A Pai e toda a diretoria fica muito feliz. Muito obrigado. Amém, Paulo. A Pai e toda a diretoria. A Pai e toda a diretoria. Amém. 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 Valeu. Motofest. Amém.